Saiba como foi a repercussão do aniversário de 30 anos da atriz Demet Özdemir, que falou sobre a idade, recebeu também algumas críticas, mas também muitos elogios, teve comentário dos famosos, é claro. E sobre tudo isso e mais um pouco eu vou falar nesse vídeo especial feito pra você. Mas antes disso eu vou pedir pra você e é rapidão aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido pra me seguir lá no Instagram. Me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho pra não perder nada. Bora então saber de todos os detalhes e repercussão da festa de 30 anos da atriz Demet Özdemir. Demet estava linda, deslumbrante, num belo vestido branco e claro que recebeu milhares de curtidas e comentários vieram de todos os seus fãs, principalmente nomes famosos para esse compartilhamento da bela atriz. O mini vestido branco e decotado preferido de Özdemir recebeu nota máxima por grande parte dos seguidores, mas teve também aquela parcela que criticou a atriz por sua escolha de roupa. Vestido ridículo, não gostei do vestido, corte feio nas costas, entre outros. Mas claro que os elogios eram bem maiores. Mas outro detalhe que chamou atenção foi o compartilhamento de Xucro Osides, comemorando o aniversário de Demet Özdemir. O ator compartilhou assim, gratidão por muitos anos lindos e bem sucedidos juntos. A tradução foi feita automática, então pode ter alguns erros, tá pessoal? Mas vamos seguir em frente. Esse comentário, claro, surgiu junto todo um borburinho. Porque vocês sabem que foi dito há alguns meses já que Ogurhan Colt estava com ciúme das cenas que a atriz Demet Özdemir gravou com Sucro. E que a decisão da separação do casal, que foi de curta duração, teria sido por esse motivo do filme que a atriz gravou com o ator. As notícias que já começaram a sair nesse horário da manhã, foi falando que a celebração foi bastante romântica, tentando marcar também o noivado ali da atriz Demet Özdemir, até mesmo pelas escolhas de roupa. A atriz também comentou como é fazer 30 anos. Ela disse assim, Foi sem dúvida uma festa muito especial e é claro que teve muita repercussão em redes sociais. Então é isso pessoal, buscando atualizar você sobre tudo o que rolou pós o aniversário de 30 anos da atriz Demet Özdemir. Espero que tenham gostado desse vídeo, feito com muito carinho, pensando em você. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui! Um beijo grande e a gente se vê em breve.